Olá, galerinha, como estão vocês? A Eja, professora Eva Vilma, mais uma vez aqui com vocês, mais uma aulinha. E aí, galera, como estão os aprendizados, as atividades, estão respondendo, estão enviando aos professores, ao monitor de vocês. Vão lá também no portal Estúdio e Casa da Baianinha, acesse, tem vários materiais, além do de vocês, tem outros, outras aulas de outros professores, tudo em busca do conhecimento, certo? Certo, galera? Procurem, aprofundem o conhecimento de vocês, não parem, não deixem. Hoje, vamos trabalhar um pouquinho com o nosso aluno de português, com entrevista, o gênero textual, entrevista. Tem lá no material de vocês, vão lá, dê uma olhada no livro, quem tem, certo? E agora eu vou passar aqui, compartilhar com você o material que a gente tem a nossa pequena aula. E aqui está o nosso papel de parede, que seja, educação de jovens e adultos, aprendizagem ao longo da vida. E o nosso tema de hoje, gênero textual, entrevista. Para que serve uma entrevista? E aí? Para que é, né? É um tipo de que? De reportagem? Não. Entrevista é uma forma, uma de conversa, né? Entre duas ou mais pessoas, onde perguntas são feitas, o entrevistador pergunta sobre aquele assunto, que estão debatendo, né? Pode ser na área do esporte, da saúde, da educação, mas que vá naquele rumo, naquela linha de pensamento do que está fazendo as perguntas ao entrevistado. Se é sobre a educação, como é gratificante, então as perguntas sobre a educação vai ser em relação ao desenvolvimento daquele trabalho. Se é sobre a saúde também. Não, essa é entrevista. É diferente da reportagem, que no caso você está fazendo uma reportagem sobre aquela matéria, sobre a educação, mas ali você vai dizer que na educação, você fazendo reportagem, tem sim entrevista, mas não é especificamente a uma pessoa ou aquele grupo de pessoas. Caso você vai relatar alguma ou algo sobre a educação, a educação, sobre o meio ambiente e assim sucessivamente com outros temas. Vamos aqui. Na rotina jornalística, a entrevista está entre as atividades mais essenciais e é utilizada para obter informações. Quem pergunta? É o entrevistador. Quem responde? A pessoa entrevistada, que está ali sendo entrevistada para falar sobre aquele assunto. Na modalidade oral ou escrita, o gênero é essencialmente oral, geralmente apresenta por meio de audiovisual, porém também escrito. É também vinculado em jornais, programas de TV, programas de rádio, na via oral e na escrita, por meio de jornais, impressos e revistas. Então aí são algumas qualidades da entrevista. Aqui temos, né, o como é, o exemplo de um jornal. Recuso comparar-me sinteticamente aos piores. Aqui é uma entrevista com esse, com a reportagem do que ele está falando sobre este tema. É o entrevistado aqui dessa capa de revista de jornal. E aqui também tem esse outro exemplo o título de um jornalista, né, um entrevistador, fazendo uma entrevista aqui com algum político, algum empresário, sobre algum tema, escrito ou oral. A entrevista pode ser. A estrutura do gênero. A manchete, o título, tem que ter a apresentação e as perguntas e respostas. A manchete, o título, vamos dizer sobre a saúde. Aí agora vem a apresentação. A saúde, no Brasil, não está 100%, precisa de melhoria. Aí agora vem essa pergunta, baseada em cima dessa apresentação, em cima dessa manchete ou do título. A manchete é referente à saúde. E assim se prossegue o título, vamos ver aqui. A manchete ou título, vamos ver aqui. Deve despertar a atenção do possível leitor, caso qualquer um de nós, né, que vai ler a matéria. Pode ser uma frase criativa ou uma pergunta interessante. Olha aqui, olha aqui onde é que fica, bem logo no começo. Portal do IBASO, entrevista, acompanha para Chico. Aí que vem o nome, de quem é, e a bibliografia dizendo que é aquela pessoa tal, que tem aquela função, aquele local, e é assim, enfim. Então vai distensar tudo aqui do que é, quem é a pessoa entrevistada, né. Apresentação. Trecho. Situado logo abaixo da manchete. Se apresenta os pontos de maior relevância na entrevista. O perfil do entrevistado e sua experiência profissional. Domínio do assunto abordado. Aí aqui é o trecho que a gente acabou de ler, né, da apresentação. O que é que vai se falar na entrevista. Fica aqui nesse logo após da apresentação. As perguntas e respostas. Esta é a parte da entrevista. Propriamente dita. Contém as falas do entrevistador e do entrevistado. Aí aqui é o padacinho, logo abaixo. O que é o racismo ambiental e qual é a sua relação com o conflito urbano. Então é esse aqui, logo abaixo. É a pergunta e logo seguida vem a resposta do entrevistado. Linguagem a ser utilizada. Língua padrão, porém simples. Evite o uso de gírias em uma entrevista também. Realizando uma entrevista. Aqui é um exemplozinho, né, de como é esse papel do entrevistador. Sempre, né, com esse bem-estar, com esse sorriso, com essa simpatia. O entrevistador, que são dicas. O entrevistador precisa dominar o assunto em pauta. Deve se manter objetivo. Evitar perguntas cujas respostas possam ser apenas sim ou não. A não ser que se queira confirmar alguma informação precisa. Prefira as do tipo como, por quê, por quê. Não tem que argumentar com o entrevistador para convencê-lo da sua versão. Quinto, sempre questiono, como você sabe? Sexta, se necessário, faça perguntas a partir das respostas. Elabore perguntas pertinentes ao tema e o objetivo da entrevista que desperte o interesse de possíveis leitores. Aí são dicas para quem vai fazer uma entrevista. De trabalho, do processo da escola. Porque, né, sempre passa trabalho para entrevistar. Vocês entrevistaram algum ou algo. Então, aí são dicas importantes de como fazer um grande manuseio. E agora, o nosso desafio. O momento chave. Agora você é um grande jornalista. Faça uma entrevista sobre o trabalho em seu município. Vocês são os entrevistadores. Procure um artesão, alguém que trabalha em comércio, um atendente de loja, de banco, de qualquer um. Mas faça entrevista sobre o trabalho em seu município. O que é que há? Faça perguntas, né? Como tem ali, vocês viram aqui o cronograma. Todo de dicas. Certo? Envie, perifoto, envie para o professor de vocês. E agora, a nossa mensagem da semana. A sua aprovação começa quando você sai da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. Tenha ideias. E envie para o professor, o tutor. Certo, galera? Aí o link da atividade é ao lado. Se cuidem. Na graça de Deus. Fiquem todos com Deus. E até a próxima aula, se o bom Deus nos permitir. E até a próxima aula, se o bom Deus nos permitir. E até a próxima aula, se o bom Deus nos permitir.